São 76 as medidas previstas no Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores, com propostas para os vários setores. Para a agricultura, a grande preocupação é a gestão dos recursos hídricos, numa região onde se prevê que os padrões de precipitação se alterem. Rui Coutinho, professor da Universidade dos Açores, especialista em Vulcanologia e Hidrogeologia, garante que os recursos hídricos da região têm uma boa qualidade. A água subterrânea tem uma boa qualidade. Com a ressalva de algumas situações em que esta qualidade é posta em causa por fenómenos de intrusão salina, portanto, os furos passam a ser contaminados por intrusão de água de mar. Isto origina um elevado teor em cloretes que tem que ser, digamos, contrariado, por vezes misturando esta água com água de outras porveniências. Ainda que apenas 5% da água doce da região seja canalizada para o consumo, o especialista alerta para o facto de ser difícil aceder a muitos desses recursos. Estes 5% são, de facto, uma realidade. Contudo, é preciso também ressalvar que nem sempre os recursos, que são considerados como recursos disponíveis, são fáceis de ser captados. São ilhas onde há uma atividade sísmica bastante considerável e, por vezes, a execução de galerias nem sempre é muito fácil ou recomendável porque poderia exigir técnicas de construção bastante caras e que nem sempre são fáceis de concretizar. Mas deixa um conselho. Como nós temos aquíferos de altitude que têm um processo de recarga que está mais ou menos dependente dos períodos de maior precipitação atmosférica, portanto, maior chuva e há uma recarga desses aquíferos, eu acho que o que se deve fazer é aproveitar todos esses aquíferos porque é uma água que se renova anualmente e deixar os furos de captação do aquífero basal sempre que possível para as situações de maior necessidade ou de situações como nós tivemos no ano transato em que houve uma seca mais acentuada e, portanto, houve necessidade de recorrer à captação, a uma maior extração de água dos furos. Quando se prevê que a alteração dos regimes sazonais de precipitação e o aumento de fenómenos meteorológicos extremos afeta a disponibilidade de água doce e a capacidade de recarga dos aquíferos, uma gestão eficaz dos recursos hídricos passa também por uma mudança de paradigma do consumo. Eu acho que nós devemos mudar o paradigma no sentido de não proporcionar um maior aumento do consumo, mas racionalizar o consumo e ter todas as medidas adequadas para que as pessoas tentem, ao mínimo, gerir os consumos de uma forma adequada. Na Alti Prado, uma exploração agrícola na Achada das Furnas, em São Miguel, que tem cerca de 500 cabeças de gado bovino para produção de leite, a água é captada em altitude na propriedade onde operam, evitando desperdícios de recursos. Minha opinião no assunto, claro que o que se faz mal, obviamente, é nós deixarmos a água correr para o mar e depois ímos buscá-la quase ao mar, quer dizer, ali próximo, e andarmos a transportá-la para cima, digamos, onde estão as terras onde é necessário. Nós tentamos fazer com que isso não aconteça, aconteça ao mínimo, ou seja, captámos-la durante esse percurso, portanto, aqui na propriedade, e que, felizmente, temos água própria, portanto, de forma que não estejamos, portanto, ao fim e ao cabo, a gastar outros recursos pela água, que é, obviamente, o essencial. Numa altura em que se discute o impacto ambiental da agropecuária, o engenheiro garante que as explorações açorianas estão atentas a estas questões. Bom, no nosso caso, enfim, se há alguém que faça alguma coisa bem, sinceramente, me deixa a parte, acho que somos nós. Nós, em geral, os açores, pela forma como realmente levamos a produção animal e como conseguimos interagir, portanto, com o resto do meio ambiente, com a própria ilha, não fôssemos nós os principais visados, portanto, dos problemas que daí advêm, porque cá vivemos e queremos cá continuar. Obrigado. 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 Obrigado.